Música Campinas hoje lembra os 14 anos da morte do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. O assassinato permanece sem solução. Na tribuna da última reunião ordinária, vereadores relembraram o caso. Quem matou Toninho? Esta é a pergunta que os campineiros carregam há 14 anos e que ainda não tem resposta. Na noite de 10 de setembro de 2001, Antônio da Costa Santos foi assassinado enquanto passava pela Avenida Mackenzie. 100 mil pessoas foram ao velório do prefeito. O arquiteto urbanista foi eleito com o lema Coragem para Mudar. Com oito meses e dez dias de governo, mexeu em contratos e economizou milhões dos cofres públicos. A família acredita que a motivação do crime foi política, amando do crime organizado. As investigações da Polícia Civil foram apontadas como falhas. Um inquérito concluído pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de Campinas e com base em uma denúncia do Ministério Público Estadual, responsabilizou o sequestrador Wanderson de Paula Lima, o Andinho. Ele é o único acusado que ainda está vivo e sempre negou a participação no crime. Outros acusados foram mortos em ações policiais em Caraguatatuba e Itu. A família de Toninho pede há anos que a Polícia Federal entre no caso, mas até agora a impunidade permanece. E esta impunidade foi lembrada ontem na 52ª reunião ordinária. É um crime, infelizmente, que entristeceu a nossa cidade, ainda que não foi elucidado, e que interrompeu uma trajetória política que certamente poderia ficar marcada, não apenas no município de Campinas, mas no nosso estado, no nosso país, né? É muito promissora, dadas as ideias que Toninho defendia, expressava no exercício da sua função de prefeito. O petista Pedro Torinho também lembrou o assassinato e pediu um minuto de silêncio em memória de Toninho. Uma homenagem ao nosso falecido Toninho com esse minuto de silêncio. Rocine foi candidata a prefeito em 2000 e disputou a Prefeitura de Campinas com Toninho. Depois foi convidada a participar do governo quando formaram a Secretaria Municipal de Esportes. Eu tive a honra de ser convidado para integrar o governo do Toninho. Na ocasião, ocupei a diretoria de esportes com uma missão. Discutimos muito sobre isso e a ideia era discutir as bases para estruturar uma Secretaria Municipal de Esportes que tivesse o esporte reconhecido e entendido tanto pelo poder público e pela sociedade como um direito. O Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania faz uma sessão nesta quinta, logo mais às sete da noite, para lembrar o assassinato de Toninho. O evento acontece no Salão Vermelho da Prefeitura e mais uma vez vai ser pedido para que a Polícia Federal entre na investigação.